Oi, oi, gente! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Estamos na missão de comprar material de escola pra Manu. Gente, tá tudo caro, tudo, tudo, tudo. Não tem um lápis de escrever por menos de R$2,00. Estojo, tem estojo por R$65,00. Um absurdo! Vamos mostrando tudo aqui pra vocês. E aí, chegando em casa, eu também mostro o que a gente comprar. Né, Manu? Sim. Olha aqui o meu foco, é lindo. Agora a gente vai ver o lacinho pro cabelo, pra prender o cabelo, que combine com o uniforme. Mas tá difícil, é um estranho muito espalhafatoso, muito nada a ver. Mas eu vou mostrando tudo pra vocês. E aí, de adesivo... Atrás, esse aqui tem também. Não. Mas isso aqui é o quê? É tudo do panda? Não pode ser assim, ó. Tem que ser sem essas argolinhas. Se for de argolinha, tem que desenhar. Tem... Os adesivos é igual, não é? Não, olha aqui. O do Toy Story tá mais bonito, ó. Tem esse? Olha esse aqui. Do Garfinho. Mãe, eu achei esse do congelo de fofinho. Ó, do Woody. Da Pepsom. Mais um do Garfinho. Eu não vou comprar nada da Peps. Eu odeio. Olha esse da Ariel, que bonito. Ó, mãe. Olha o da Ariel e da Branca de Neve. Tá bonito, ó. Mas você não gosta do Pandinha? Do Pandinha tá bonito também. Eu vou... Ai, tem o caderno de desenho, ó. Do Pandinha. Peraí, 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 peraí. A gente tem que pegar uma cesta. Tá. Tá, vai levar esses dois. E o de desenho? Ó, tem esse. E quem é esse? A capa é diferente, ó. Tem que levar... Qual dos dois? Qual dos dois você vai levar? O azul ou o branquinho? O branquinho. E pra desenhar, vai levar igual? Sim, né? Tá. Não, vou levar diferente. Vai levar diferente? Assim. Assim. Tá, agora tem que pegar um do pequenininho pra ser a agenda. Vamos ver. Vamos ver quem é que é que é do Pandinha. Vamos ver, acho que tem lá do outro lado desses piquiticos. Vamos pegar lá. Hum, olha aqui. Ai, que bonito esse. Mas não adianta. Não pode ter esses coisinhos do lado. Vem, vamos procurar um caderninho dos pequenininhos pra ser a agenda. Vem. Vem de frutinha, ó. Tem mais. Esses aqui é o quê? Só isso? E esses aqui? Da Gabi, ó. Essa capa é diferente, ó. Eu não sei, né? Deixa eu ver o outro. Olha aqui, como é diferente. Vai levar isso aí? Mas aí não vai combinar com o caderno. Eu quero que combine também. Então vamos lá, ó. Lá do outro lado tem mais dos pequenininhos. Vamos lá. Aqui, Manuela. Aqui, ó. Eu acho que não... Não vai ter. Acho que não vai ter. Acho que dos pequenos só esses aí, ó. Olha que carinha da lua. Ai, que bonito esse. Tem o changal, olha. Tem o adesivo atrás e a frente, ó. Olha que bonito o branco. Quantos eu achei mais bonitos? Ó, do 44 Gatos. 44 Gatos. Você viveu com... Ó, tem domínios. Olha isso aqui. Deixa eu fazer meu aqui. Lucas Neto não. No United também não. Olha que lindo. Por que que você não quer a do Top Story? Olha que lindo que eu ficar com aqueles cadernos e agenda. Se eu fizer, eu morro. Eu acho que o outro... Não vai ter. Não vai combinar. Não tem nenhum desse panda aqui. Vamos terminar de olhar as coisas. Às vezes a gente acha. Olha, o estojo é aqui, ó. Vamos ver. Ah, esse tá bonito. Mas eu queria uma, Manuela. Com duas divisórias pra separar as suas coisas. Isso é só de uma, ó. Eu vou levar assim, ó. Assim combina com a sua mochila, ó. Olha aqui. Esses aqui combinam com a sua mochila. Ó, vamos ver. Esse aqui tem. Com duas divisórias. Eu quero uma doção. Não, senhora. Ah, não. Tem que ver. Aham. Manoel, tá bom. Olha esse aqui, Manoela. Que bonito é esse. Vamos lá ver do outro lado. Às vezes a gente acha estojo com duas divisórias. Vamos lá ver do outro lado. Nossa, que brilhante. Bonito, né? Vamos lá ver. Olha aqui, ó. Que pontinha. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Aqui, Manoela, o estojo, ó. Vamos ver. Ah, esse tá bonito, ó. Esse tá caro, ó. 68 reais o estojo, Manoel. Que absurdo. Muito caro. Eu lembro que o meu amigo de ontem é assim, ó. Vamos ver. Tem que ser um mais baratinho, né? 50 reais. Não, uns 58 reais. E aí E aí A gente leva esse, que ele é de duas, mas não precisa levar mais um, vai combinar com a mochila. Vou pegar lápis de cor, mas esse aqui é só de tons faceis, vai ter que pegar um do normal, levar esse aqui de 36 cores, pegar borracha, bonita, mas será que não mancha a folha? Bom, levadas normais, branca. Aqui, ó, borracha branca, normal. Isso aqui é párgama, não? Olha esses assim, ó. Acho que essa borracha é muito dura. Olha esses aqui, que boa. Depois que tá levando esses apontadores ruins, aí fica sofrendo lá pra apontar o estranho. Olha esse aqui, ó. É igual o outro que você tem lá, da Faber Castel. Só sobrou verde. Só tem verde. Esse aqui, ó, parece um mouse esquisito. Já estamos em casa, deixa eu mostrar pra vocês as coisinhas que eu comprei pra Manu. Comprei o básico, como vocês estão vendo aqui, gente, porque as aulas vai iniciar agora a segunda. E aí, acredito que a lista de material já deve vir no primeiro dia. Aí, eu compro o resto aí, que vem o golpe final. Bom, lápis de cor, esse ano não comprei Faber Castel, porque eu achei que estava um absurdo de caro. Comprei essa multicolor aqui, ó, que é bom. Comprei de R$36,00. Paguei R$19,90. E aí, a Manu queria esse kitzinho aqui de tons pastéis. Eu peguei também. Aí, tinha o neon e o cromado, se eu não me engano, mas é R$8,90 cada kit. Então, eu peguei só os pastéis por enquanto. Depois, a hora que eu for comprar o restante do material, se tiver na promoção, eu compro os outros. Senão, esses aqui tá ótimo. Caderno também, gente, ó. Peguei esse aqui, que é pequenininho. Ela escolheu tudo dessa casa mágica da Gabi, que ela gosta. Na realidade, ela queria do Lilo Stitch, mas não tinha. Então, ela pegou esse. Aí, esse pequenininho aqui, ó, é pra agenda, né? Que nas primeiras semanas já é bom levar, porque tem aviso, tem as coisas. Então, esse pequenininho, se eu não me engano, foi R$22,00. Não tenho preço, mas acho que foi isso. Aqui, peguei o de desenho também, né? Cartografia. E esse aqui foi R$20,00 e pouco. Também tudo nessa faixa, gente. R$20,00 e pouquinho. E esse aqui, eu tenho quase certeza que foi R$24,00. Aí, ela só mudou as capas. É só a agendinha e o outro, que ela pegou igual. E é o broxura básico, tá? Sem desenho nas folhas, que é o que a escola pede. Então, peguei assim. Peguei o Faber-Castell de lápis de escrever, porque não tem o que fazer, gente. Infelizmente, o Faber-Castell ainda é um dos melhores. Aí, eu peguei quatro, coloco dois na mochila e deixo dois em casa pra trocar, né? Pra repor a hora que precisar. Acho que foi R$1,50 cada um. Daí, gente, a Manu pegou esse lápis aqui de coração, que deve ser horrível pra apontar, e custou R$5,50 isso aqui, mas eu só fui ver depois. Aí, já tinha pego, eu deixei mesmo. Apontador, eu comprei dois, mas um é pra deixar em casa. R$5,00 cada um. Esse aqui vai ficar em casa, esse aqui vai pra mochila. Aqui, ó, outra tesoura. Essa tesoura aqui não tem preço, mas é daquelas bem baratinhas, gente. Não é nem da Tramontina. Ela tem uma da Tramontina, que é maravilhosa, que eu deixo aqui em casa. Canetinha, eu peguei essa aqui, ó, dessa casa. Nunca vi essa marca. Vou falar pra vocês que é o primeiro ano que eu vejo essa marca. Mas eu peguei porque, além do preço, ela ainda é lavável e tem a ponta bem fininha. Me chamou a atenção. Se for boa, gente, vale o preço. É metade do preço do da Faber-Castell. Cola também peguei dessa marca, ó. Porque, gente, eles bebem cola. É incrível, né? Aí eu peguei dessa pequenininha pra deixar no estojo, mas eu vou comprar o vidro grandão. Que aí eu vou repondo conforme essa aqui vai acabando. Borracha. Eu tinha pego uma borracha da Faber, que apaga muito bem, não amassa a folha. Mas a Manu quis essa. Só que é em formato de coração e custou R$3,90. Mas eu vou colocar uma da Faber bem boa no estojo também, porque essas aí não prestam, não. E aí, de estojo, gente. Vocês estavam vendo que eu falei pra ela que precisava ser de duas divisórias, né? É uma exigência da escola. Estojo de duas divisórias. E aí tava bem caro o estojo esse ano, eu achei. Aí eu peguei esse aqui, ó. Que é todo brilhante. E tem duas divisórias. E eu acho que eu paguei R$25,00 ou R$27,00 nele. E aí, lancheira, gente. Ela não queria nada muito firulinha. Aí ela pegou essa aqui, ó. Que é uma mochilinha térmica. Uma marmitinha térmica. E vai ser isso, gente. Foi só isso aqui. O golpe final vem semana que vem, eu tenho certeza. Agora tá faltando chegar a rotuladora que eu comprei pra colocar os nomes. Já tá pra entregar. Entrega essa semana. E aí eu já coloco os nomes em tudo. E termino de arrumar, gente. Mas é isso. Como eu falei, não comprei tudo porque não veio a lista. Eu não sei se por causa da pandemia o que vai acontecer. Se eles vão pedir a lista completa como nos outros anos. Outros anos antes da pandemia. Ou se vai ser só o basicão. Não sei. A Manu escutou tudo em escola estadual, né? Então, eu não quis arriscar. Falei, imagina. Eu gasto uma nota em papel sulfite, em contact, aquele outro papel cartão, EVA que eles pedem. E não precisa. Falei, então eu vou comprar o básico que eu sei que é garantido que vai precisar. E aí na primeira semana de aula, depois, eles mandam a lista se mandar. E aí eu vejo, né? Mas eu acho que eu vou precisar comprar mais um caderno desses assim, ó. Mais um bochura. Porque se eu não me engano, esse ano eles voltam a ter inglês. Porque tinha suspendido por causa da pandemia. E aí vai ser necessário um caderno só pro inglês. Mas aí eu vou ver como que eu vou fazer, né? Se precisar, eu compro. Mas é isso, gente. Esse foi o material. Espero que vocês gostem. Ah, e aqui eu gastei só nisso aqui, gente. Três cadernos, duas caixinhas de lápis. Ficou mais de 250 reais. Me diz. Paguei barato ou paguei caro? Porque se levar em consideração que se eu tiver que comprar realmente as coisas da lista dos anos anteriores, esse valor aqui, ó, vai subir pra 500 reais. Pra mais. Porque só de folha sulfite, minha gente, vai uma grana. E EVA também, gente. Vai muito EVA. Eles pedem, tipo assim, 10 folhas de EVA. Aí eles pedem EVA com glitter, que cada folha custa 10 reais. Mas vamos ver. E se precisar, eu vou mostrando pra vocês. Mostro lá na rede vizinha, tá? No Instagram. Me segue lá, que eu tô muito ativa lá. Vai acompanhando. Se vocês gostaram, se inscreve no canal, deixa um like. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.